E aí ficou desse jeito assim galera, ficou desse jeito assim ó, saiu tudo mano, quebrou as travas, tá ligado? Quebrou as travas do Voyageiro Aí o capô tá todo deslocado galera, todo deslocado, quebrou as travas que tinha ali ó, quebrou as travas, ele sai mano Não tá encaixado em nada, o capô amassou, o capô amassou aqui velho, vocês podem ver aqui amassou, deu um amassadão feio velho, o capô Olha como que tá, tipo assim mano, tá amassadão no meio, não dá nem pra utilizar esse capô A gente já comprou outro, já comprou outro capô, tá aqui, é branco né, eu vou colocar ele mesmo, daqui uns dias eu vou pintar E o capô soltou velho, ficou desse jeito, ficou foda né mano, acidentão velho, não esperava Ele ficou totalmente fora, ficou totalmente fora, quebrou as travas aqui também ó, as travas que tinha aqui, aqui embaixo velho Virou papel, bagulho, bagulho quebrou, e desse jeito velho Agora o capô, o capô tá deslocadão aqui velho, vocês podem ver que tá tudo deslocado Ele amassou, perdeu as travas Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado E dessa vez aqui eu vou estar explicando pra vocês o que aconteceu comigo Um tal acidente que aconteceu comigo, que eu quase bati o carro, quase deu PT Mas graças a Deus não deu em nada, poderia ter causado um acidente mais grave Poderia ter acertado outra família, tals Então eu vou estar explicando tudo pra vocês rapaziada, vamos partir pro polo A gente vai dar aquele rolezão, carro vlog pesado, vou estar explicando tudo pra vocês O que que aconteceu E antes de eu partir lá pro carro vlog, lá eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu Com o Voyage Que quase aconteceu alguma coisa pior, rapaziada Então vamos estar explicando aqui pra vocês o que que aconteceu aqui mais ou menos Antes de partir pro carro vlog no polo Rapaziada, fica no vídeo que eu vou partir lá pro polo lá A gente vai gravar aquele carro vlog pesado, vou estar explicando com mais detalhes pra vocês no polo E o que aconteceu foi esse capô, velho O capô do Voyage soltou Não foi esse capô praticamente, que foi trocado Esse capô aqui quase levou Poderia ter levado minha vida, poderia ter levado a vida de outra pessoa De outra família que viesse atrás Mas, na verdade, esse capô foi trocado Não é esse capô aqui que quase acarretou o acidente aí Foi um outro que amassou tudo, ele entortou tudo aqui, rapaziada Entortou tudo Esse capô aqui meu pai achou num ferro velho e comprou pra mim E o que que aconteceu, cara Pra falar a verdade Vocês que tem muito carro quadrado, cara Vocês tomam muito cuidado com o capô de carro, velho Isso aqui abre, rapaziada Isso aqui abre Então, sempre dá manutenção Faz manutenção aqui nessa parte aqui Não deixa faltar nenhuma peça Porque o meu tava faltando essa peça aqui, ó E só tava com a tranca Não, eu acho que ele só tava Ele só tava faltando essa peça Tava só com a tranca E acabou voando meu capô, cara Eu tava lá 100 por hora Ele abriu aqui com tudo Voou, ele bateu aqui, rapaziada Bateu aqui, ó E saiu voando pra trás Foi parar mais ou menos uns 100 metros de distância pra trás E poderia ter vindo alguma outra família atrás, né Com o carro E o capô entrar dentro do carro Porque o capô, ele saiu, rapaziada Ele foi assim, ó, pra trás, ó Ele foi voando reto pra trás, cara Então poderia ter causado um acidente mais grave Mas graças a Deus não deu em nada Aí meu pai comprou outro capô A gente mandou pintar, tal Colocou as travas de segurança certinho Mas quase, rapaziada Quase sofreu um acidente grave aí Bora aqui pro polo Vamos tá explicando pra vocês com mais detalhes aí O que que foi acontecido O acontecido aí do acidente, né É, rapaziada Já tamo aqui no carro vlog E vou tá explicando pra vocês O que que aconteceu aí comigo aí Sobre o acidente aí Que poderia ter Poderia ter tirado a minha vida Poderia ter tirado a vida de alguma Outra pessoa aí, né Outra família Outras pessoas E que quase Agravou tudo aí Mas graças a Deus não aconteceu nada de grave Então o acidente, rapaziada Foi com o Voyage Foi um dia que eu fui trampar Tal, os com o Voyage E o meu capô O capô do Voyage Ele não tava tão preso Igual era pra estar Então Acabou que o capô abriu A 100 por hora Eu tava 100 por hora com o Voyage Na pista E o capô acabou abrindo, cara E aconteceu que o capô do carro Saiu voando O capô saiu voando, rapaziada E Por incrível que pareça Ele abriu com tudo Pau, tampou minha visão Ele ficou aberto Tampando minha visão E eu não tava enxergando nada, cara Eu tava 100 por hora Ele não enxergando nada E o capuzão aberto Na minha frente, assim, ó Falei, meu Deus E agora, cara Comecei a clamar Aí fui pisando no freio Aí fui reduzindo a marcha A hora que chegou 80 por hora O capô, ele fechou com tudo Pau Ele bateu no motor E eu pensei que ele ia bater E parar ali No mesmo lugar que parou, cara Não Ele abriu de novo Vlau Aí ele bateu aqui em cima Aqui, pau Aí ele deslocou lá na frente Saiu voando pra trás Foi parar numa distância lá De uns 100 metros pra trás Se não for mais Porque o capô Ele saiu planando no ar E quase E eu quase fui pro mato, cara Falar a verdade pra vocês Então, aí Depois daquilo lá O carro não pegou mais A hora que o capô Ele fechou com tudo Em cima do motor O carro afogou Não pegou mais Eu quase tive que chamar o guincho Aí meu pai foi com o Fiesta Amarrou uma corda ali no eixo E puxou Mas, cara É uma sensação muito triste Quando acontece isso aí com você, cara Você não tá esperando Aí o capô abre Aí acontece alguma coisa com você e tal E se fosse horário de pico Assim que eu tivesse Que tivesse movimento, cara Poderia ter causado um acidente Muito mais grave Então, graças a Deus Aí não aconteceu nada de grave Foi só o capô Tive essa sorte aí De ser só o capô, né Não machucou ninguém Então isso que é importante Mas eu quase Eu quase me lasquei, cara De verdade Nunca pensei que o capô Iria abrir Daquela forma Mas é assim mesmo, rapaziada As coisas às vezes acontecem pra gente Pra gente ficar mais esperto Poderia ter acontecido Num horário de movimento Poderia ter machucado alguém Mas não machucou ninguém Graças a Deus Deu tudo certo Daqui a pouco ficou tudo amassado Tals Mas Infelizmente É a vida Fiquei muito triste Com o acontecimento Fiquei bastante com medo Depois de dirigir o carro Novamente De verdade Mas depois tudo se ajeitou Depois tudo se ajeitou O medo passou E E E a gente voltou Com o viagem nas ativas Mas Eu confesso Que nos primeiros Nos primeiros meses Ali eu fiquei com a cabeça Meio voada Porque Foi de repente, cara E eu poderia ter batido Em algum lugar Poderia ter capotado Ter acontecido Alguma coisa mais grave Mas Mas é isso aí Rapaziada Explicando com detalhes O que aconteceu aí Eu já fiz um vidinho Há uns 3 anos Uns 2 anos atrás Sobre o acontecimento Só que muitos Não soube disso Muitos que chegou no canal Não soube os perrengues Que eu passei já Então eu decidi fazer o vídeo Explicando com mais detalhes Para vocês Então é isso aí Rapaziada Graças a Deus Eu estou vivo aí Deus me deu mais uma oportunidade De De viver intensamente De correr atrás Das minhas coisas Ainda mais Só tenho a agradecer a ele Por tudo Então é isso aí Rapaziada Tamo junto É nóis Muito obrigado Por tudo aí Para muitos que tinham dúvidas Sobre algumas coisas Sobre o que aconteceu Na minha vida Com os carros Então está aí Mais um relato E hoje eu estou aqui Para contar Poderia não estar Mas É isso aí Tamo junto É nóis Obrigado por tudo E fui mesmo Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau